Queda livre, paraquedismo, domingão, de muito sol, Coituba, São Paulo, Brasil, planeta Terra e ó quem apareceu aqui pra se jogar do avião. Tudo bem, Carol? Dá um beijo aqui. Eu sou o Zaquinha, vou levar você pra curtir esse voo de paraquedas. E aí, é o primeiro? Primeiro. De vários? De vários. Maravilha, de onde você veio? Ribeirão Pires. Ribeirão Pires. E com o que você veio? Aprendeita aí. Meu marido. Maridão. E aí, maridão, tudo certo? Tem que segurar? Não. Não? É bom que você apaga pra subir, pra descer grava. Mar Light. É. Ir. Maridão. 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 Tchau, tchau 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 Tchau